Música Começa agora o programa da coligação Campo Verde para todos Combatentes anfíbios, ao dirigir-me diretamente aos senhores, componentes do grupamento operativo de fuzileiros navais Fala aí, Elza Soares Quem é o amigo de Pendotiva? Gol do Salles Mas o caranguejo sabe que é cantagalo É Gol do Salles Para vereador, nessa eleição, eu vou votar no 30-01 Música 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 Música